Vem se apaixonar Obrigada Vamos dançar Vem se apaixonar, vem Vem se apaixonar, vem Eu com você, me lembro os eternos Pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa sombra de amor e querido Somos dois em nosso rio Este é bom e as faradinhas Os nossos corpos roladinhos Sou assim ou sem prazer Leva mais de mim o que quiser Me usa, me usa Você é o maior prazer Quer ser tão bom e as faradinhas Me usa, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me leva mais de mim o que quiser Vai ser a sua vida Eu com você, me leva mais de mim o que quiser Eu com você, me leva mais de mim o que quiser Você é forró, menino, eu fico com você Eu com você, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Eu com você, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me leva mais de mim o que quiser Eu com você, me leva mais de mim o que quiser Eu com você, me leva mais de mim o que quiser